Hoje vamos conhecer a boa ideia de uma empresa de calçados de lajeado que começou com uma pequena loja no centro. Hoje possui seis unidades e está começando a franquear o seu negócio. A principal dificuldade foi o aprendizado, até que a gente dominou as principais práticas de gestão do negócio. Isso envolve a questão do treinamento dos funcionários, do acesso aos principais fornecedores, entendimento do consumidor, como é o comportamento do consumidor. Pessoas certas fazem toda a diferença no negócio. São diversos desafios que o empreendedor tem que superar hoje, mas na essência o negócio está relacionado com o consumidor. Então manter um bom relacionamento com o consumidor, tendo uma relação ganha-ganha. Para começar um novo negócio, primeiro tem que estudar bem o mercado que vai atuar e depois tem que ser persistente. É assim, com boas ideias que você vê aqui, que o nosso Vale chega lá!